Olá, meu nome é Hulk, e você está em Cães Conhecem o Mundo, pré-estreia VIP. Bem, como eu já falei, meu nome é Hulk. E esse aí é meu melhor amigo Cid. Nós estamos juntos numa jornada, fugindo do nosso antigo dono do mal. Essa aí é Isabelle, e esse é o Brady. Esse aí, que foi quem nos adotou. No início, ele estava meio bravo comigo, porque eu pulei nele. Mas depois, quando a gente começou a conversar com eles, que ele descobriu o que a gente falava, ele ficou bem empolgado. Tu viu o que eu ouvi? Não, não. O que vocês estão falando? E eu sou o Cid. Estou sempre divertindo as pessoas. Pessoal, mande segurezinho. A Isabelle, que agora está se matando de rir de mim. Ei, vai te comer, moço. Ah, escambri... E se você não pode ver? Então venha curtir essa nova série. Puzzle pieces, throw them up into the air. Taking chances, moments happen everywhere. I've got you to live them with me. I feel alright, I'm gonna take on the world. Light up the stars, I've got some pages to turn. I'm singing oh, oh, oh. Oh, 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 oh. I've got a ticket to the top of the sky. I'm coming up, I'm on the ride of my life. I'm singing oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Take on the world. Take on the world. Take on the world. Take on the world. E a estreia de cães conhecem o mundo é sábado, 7 da noite. Só aqui no Disney Channel.